Fala, meus queridos e amados seguidores! Tudo bem com vocês? Tudo bem, querida? Tudo bem! Hoje eu vim trazer mais uma receita de festa julina! Festa julina! Não temos decoração, por quê, Lolena? Porque está na correria! Estamos na correria para gravar, meu querido, e hoje eu vou trazer para você. Não tem decoração, mas tem receita! Certeza! O importante é isso, né? Isso! Filma aqui bem! Canjica com paçoquinha! Olha a cremosidade dessa canjica! Está saindo fumaça, está cheirando muito bom aqui na minha cozinha! Ai, que delícia, Diego! Passa na sua casa, querida! Tá bom? Faz porque é fácil, né, meu amor? Demais! Então, para você que quer conferir essa receita, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, o microfone, tá ligado? Yes! Não esquece de dar um joinha para ajudar o nosso canal! Não esquece, não, não esquece! Não esquece de dar um joinha, que ajuda demais, né? Não custa, dá um joinha, ajuda o canal, tá? Rodefinha, tchau! Então, vamos lá, pessoal, iniciar! Vou ensinar vocês a fazerem aquela canjica maravilhosa, que é tempo de festa junina, né, Lorena? Justamente! Só faltou decorar o nosso cenário, o que aconteceu, querida? Nossa, nós estamos reformando, nós não sabemos nem onde nós estamos morando, mas... Está corrido, né? Meu Deus! Gente, mas eu vou trazer para vocês, tá bom? Não tem decoração, mas tem receita, né, meu amor? Certeza! Canjica, uma canjica maravilhosa, que eu sempre faço, é um sucesso aqui em casa. Lembrando que todos os ingredientes, eu vou deixar na descrição do vídeo, é só você abrir o box de informação, está tudo especificado. Boa, bom dia, Chubim! Pode entrar, querido. Meu irmão chegou, né, Lorena? Bom dia, Chubim! Chubim, mostra aqui. Vamos lá? Para fazer a nossa canjica, eu vou usar, aqui eu tenho aquele milho de canjica, um pacote inteiro, ok? De canjica. O que você faz com essa canjica? Você deixa ela por 12 horas na água quente, ferve a água, deixa ela lá e deixa por 12 horas. Para que isso, Diego? Você vai evitar gastar gás, vai economizar um pouco mais de gás, tá bom? Aí ela vai levar menos tempo para cozinhar. Então aqui... Mas se a pessoa quiser, tipo, decidiu fazer agora, agora. Não tem problema, pode levar para cozinhar que vai dar certo também. Não precisa lavar antes nem nada? Não, não precisa. Vai dar certo, porque eu já fiz, já testei, e eu assino embaixo. Só vai demorar mais um pouquinho para cozinhar. Beleza. Uma caixinha e meia de leite condensado, lembrando que pode ser que eu precise utilizar mais um pouco de leite condensado. Nós somos formigas. Muito bem. Gostamos de doce. Justamente. Tem uma caixinha e meia aí, tá? Paçoquinha, gente. Isso aqui você pode comprar de qualquer marca, e faz uma grande diferença. Se quiser comprar paçoquita, é melhor. Melhor, paçoquita, eu acho que é melhor que tem. Patrocina nós, paçoquita. Né, Lorena? É. E bem, interessante que na época que eu fazia, a minha avó fazia, ela comprava amendoim, torrava amendoim, aí triturava amendoim. Então, assim, evita esse processo, meu querido. E ó, coloca isso daqui que fica sensacional. Fica bom? Maravilhoso. Uma delícia, tá? Um vidro de leite de coco, aproximadamente um litro e meio de leite. Se ficar muito grosso, coloco mais leite, tá? Uma caixinha de creme de leite e coco ralado ou coco seco. Aqui eu tenho aproximadamente 60 gramas de coco ralado. Ok? Ok. Vamos iniciar? Bora. Agora eu vou cozinhar essa canjica aqui, tá? Então vai ficar aqui aproximadamente 30 minutos cozinhando ou 35 minutos, depois eu vou fazer o teste, pegar uma, ver se tá boa. E é isso daí. Cadê a tampa? Quantos litros de água aí? Bastantinho, tá? Pra não deixar ela seca, porque senão vai evaporar essa água e daqui a pouco ela começa a queimar. Então ponha bastante água. Eu acho que talvez ali um litro e meio de água. Tá bom. Tá bom? Vamos lá então? Aqui tá com carter mais de um litro e meio. Será? Então põe dois litros e água pra garantir. Isso. Gente, é o seguinte, o processo foi 30 minutos na pressão. Eu experimentei, eu não gosto dela muito desmanchando, senão vira depois uma papa. Né, Lorena? Eu deixei ela mais firminha. Pega um pouquinho, experimenta, vê se tá no teu paladar e toca pra frente, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar o doce. Aí, ó. Leite condensado, a princípio... E aquela água coa toda. Ah é, coa toda. Joga aquela água fora e agora a gente vai colocar o leite, né? Pra ficar bem gostoso. Então aqui, ó, leite condensado, a princípio, uma caixinha e meia. Leite de coco pra dar aquele sabor extra. Fogo ligado. Agora, creme de leite. Olha que beleza, Bem. Que isso, hein? Ó, eu acho que não vai ser só isso, agora tem leite, né? Vamos colocar o leite agora. Vou colocar um litro primeiro. Eita, a panela ficou pequena. É, mas ela vai dar conta, ela já vai reduzir, né? Então agora eu vou deixar ferver um pouquinho pra ele começar a engrossar, ele vai começar, né, ficar aquele caldo grosso. Aí depois, quase terminando, eu vou entrar com o coco e com a nossa paçoquinha. Beleza. Tá bom? Acabou a luz. E a luz acabou, mas já vai voltar. Aqui é assim, né, Lorena? Normal. Ó, voltou. Voltou? Mais ou menos. Eita lá, esqueceu um perigo de queimar as coisas. Mas vamos lá, vida que segue. Deixa ferver aqui um pouquinho. Gente, me precipitei, tá? Foi um litro de leite só, tá bom? Então você usa, você vai dando ponto com o leite pra não ficar muito aguado. Se ficar muito aguado, tem que apurar mais sua canji. Agora, ele ficou cozinhando aqui uns 15 minutos, 20 minutos. Vou colocar aqui o coco. E a paçoquinha, eu dei uma leve triturada nela, a gente vai colocar ela assim, olha. Hum, papai. Aqui eu tenho aproximadamente, gente, umas 12 paçoquinhas, só que ela é menor que essa aqui ainda, Tá? Mais miudinha. Mais miudinha. Mas eu falo que é a gosto também, se você quiser colocar mais, você pode colocar. Vou deixar ela engrossar mais um pouquinho, porque aí tá um pouquinho aguado ainda, tá? Agora o coco vai absorver um pouquinho, porque eu coloquei coco seco. E eu já volto com você. Olha esse cheiro. Nossa, esse aqui é o cheiro que a avó fazia, que a avó torrava amendoim, que a avó descascava amendoim, que a avó moía amendoim. E aí, dona Dulce, tá lá no céu olhando minha canjica. Isso aí. Olha que beleza. Agora deixa ferver um pouquinho, deixa engrossar mais um pouquinho, aí eu já volto com vocês, pra gente poder finalizar. Quem quiser colocar canela, cravo, fica a gosto de vocês. Eu coloco no arroz doce, aí eu gosto de colocar canela, cravo, mas canjica, é só isso aqui mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Olha que beleza. Vem cá, olha gente, olha a cremosidade. Não precisou colocar mais leite, só foi um litro mesmo. Ele apurou um pouquinho, um pedacinho de paçoquinha aqui, vou triturar ela. E chap, olha isso aqui. O cheiro que fica na tua cozinha, você não tem ideia, é um espetáculo, né? Maravilhoso. É bom demais, gente. Olha, olha, estou salivando, olha, engoli a baba mesmo. Meu Deus, quente. Mas deve dar um demais. Cara, isso aqui é conforto no coração da gente, vocês não tem ideia. Nossa. E bom com milho, fica mais durinho, amor. Não fica desmanchando, sabe? É, eu também prefiro assim. É uma delícia. Quero comer também. Filma aqui bem, Olha, filma. Recomendo. Festa Junina está aí, Festa Julina está aí também. Pode fazer aqui, sucesso total, tá? Então é isso, quero agradecer a vocês, muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Um grande beijo do pai. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, morena.